E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Paulo Neto Adestrador e hoje nós vamos falar sobre a importância do passeio para o seu cãozinho, tá? Tanto para o bem-estar na questão de saúde física dele, quanto na questão de saúde mental, né? Porque o passeio, ele não é apenas um exercício físico, ele serve também para dar uma acalmada no seu cãozinho, deixar ele mais tranquilo, né? Até por isso que alguns adestradores utilizam o passeio como forma de adestramento no controle de agitação e também no controle de coer as coisas. Bacana? Mas antes, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Ah, roda a vinheta! Olha, o seu cachorro aí na sua casa ou apartamento, ele vai ter acesso às mesmas pessoas, que são você e talvez mais alguém, os mesmos objetos, né? O móvelzinho que ele rói ali, o sofazinho que ele sobe e vai ter acesso à mesma rotina, porque a nossa rotina é muito igual. Ah, mas fim de semana eu faço alguma coisa diferente. Beleza, mas de segunda a sexta a sua rotina é igual. Então o cachorro, ele fica naquele negócio monótono ali. Ah, as mesmas pessoas, a mesma rotina, ele já prevê quando que você vai chegar, ele pode liberar uma ansiedade nele. Quando você leva ele para a rua, né, é tudo fora do controle, por quê? Vão passar cães na frente dele, né, o cara vai buzinar, vai ter um sinal aberto e uns carros vão passar, vão passar pessoas próximas do seu cachorro, né, ele vai cheirar a árvore ali e vai ter um cachorro que fez xixi há 30 segundos e ele vai ficar lá, não, não, olha o cheiro dessa árvore aqui e tal. E isso é muito importante para a saúde mental dele, tá? E a mente, né, não sei se você aí sabe, ela acaba queimando muita caloria quando o cachorro está lá entretido, né, ele está farejando ali ou o macho lá vai dar uma marcada de território, não, peraí, aqui é meu território, quem manda sou eu. Isso acaba que trabalha a mente do seu cachorro. Seu cachorro libera endorfina, dopamina, né, e ele tende a ficar mais tranquilo, mais calmo. Se não for macho, né, vamos supor, a fêmea não marca território, na verdade algumas marcam, mas eu não vou entrar nesse assunto não. Uma fêmea lá, quando ela está farejando ali, ó, ó, peraí, ó, tem um macho aqui e tal, ele se alimentou disso, porque o cachorro consegue, né, ele vai farejar ali as fezes do outro cachorro, ele vai ver, opa, esse cachorro está saudável? Ele comeu alguma coisa diferente, né, olha que doideira, é uma loucura isso aí, né, então é muito importante o seu cachorro sair na rua por causa dos estímulos novos que ele vai ter, e também para ele não ficar nessa rotina monótona, chata, né, que é a nossa rotina de segundo exercício, bacana? Outro ponto importante é você começar a adestrar o seu cãozinho, o passeio é o momento ideal para isso, por quê? Você vai ter que impor limites e regras para ele, né, você não vai deixar o seu cachorro fazer o que ele quiser. O exemplo, tipo assim, bobo, mas que é legal, atravessar a rua, entendeu? Quando você vai atravessar a rua, você fala para o seu cachorro, ó, pss, peraí, calma aí, ó, dá um tranquinho, ó, pss, peraí, entendeu? Com isso o seu cachorro vai começando a pegar a chupa, peraí, existe um vínculo entre eu e o meu tutor, né, e eu preciso respeitar o que o meu tutor me pede. Então, o passeio é um momento interessante para você iniciar o adestramento. Outro exemplo, o cachorro está puxando demais, você simplesmente para, pss, paraí, parei o passeio. Aí você volta a andar, se o cachorro puxa de novo, você para, né? Existe uma aula, um passo a passo para você ensinar o passeio de forma correta, Eu vou estar fazendo essa aula, tá? De maneira prática pra vocês ali. Porém, como o canal tá muito novo, eu tô passando a parte teórica pra você entender um pouquinho a mente do seu cachorro. Mas vamos voltar pro foco. Então passeia o momento do seu cão esquecer da rotina, esquecer da casa dele, entendeu? Eu não gosto de liberar o cachorro a ponto de, tipo assim, ele esquecer que o dono dele tá aqui e ficar 100% relaxado. Eu, Paulo, não gosto. Mas tem gente que faz isso, né? Deixa aquelas guias retráteis. E aí vai falando no celular, ô fulano, resolve os problemas dele e o cachorro tá lá, fazendo o que ele quiser. Mas isso é personalidade. Tem gente que vai gostar e tem gente que não vai gostar. Eu prefiro aproveitar o momento do passeio pra educar o meu cachorro. Justamente aquilo que eu falei, impor regras e limites e mostrar pra ele que o nosso vínculo é forte. É forte, mas ele precisa me respeitar. Bacana? Paulo, mas eu não consegui passear com o meu cachorro essa semana. Ah, aconteceu alguma coisa, não sei. Eu tô doente. Existe uma forma de pular esses passeios durante um tempo? Ou seja, existe uma segunda opção caso eu não consiga passear com o meu cachorro? Claro, aí você vai ter que procurar um hotelzinho ou um daycare pra você deixar o seu cachorro nesse estabelecimento, né? Tendo acesso a outros cães, modificando a rotina, acesso a novos estímulos, sendo, entre aspas, adestrado também, porque a pessoa que vai tá ali cuidando desse daycare, desse hotelzinho, vai estar estabelecendo limites, né? Pra um cachorro macho não ficar subindo na fêmea, pra não ter disputa de dominância entre os cães. Então, é possível sim pular os passeios. Mas o passeio acaba sendo um momento gostoso tanto pro cachorro quanto pro dono. Começa a ver o passeio de uma maneira diferente. Uma maneira de você fortalecer o vínculo com o seu cachorro. Uma maneira pra você se exercitar, que é importante. Respirar o aroma ali do ambiente externo e também deixar o seu cachorro curtir um pouco. Ter acesso a novos estímulos, a novas pessoas, novos cãezinhos também. Então, esse foi o vídeo falando sobre os benefícios do passeio pro seu cãozinho. Eu sei que você é uma pessoa esperta, então você conseguiu captar que o passeio traz benefícios pra nós seres humanos também, né? É um momento ali de você esquecer da rotina, dar uma volta, ver pessoas novas, entendeu? Eu sei que a rua acaba sendo ruim pra algumas pessoas, mas começa a ver isso de maneira diferente. Trabalha também o seu psicológico, pra você gostar de passear com o seu cachorro. Ah, outra coisa que eu sei que atrapalha muito os passeios. O cachorro me puxa, me arrasta, late pros outros. Isso é um papo pra outro vídeo, tá? Lembrando, eu vou ensinar o passo a passo de maneira prática pra você aprender a ensinar o seu cãozinho. Então, você, ser humano, vai aprender e vai ensinar o seu cachorro a passear da forma correta, né? De maneira equilibrada, tranquilo, como um cachorro normal, beleza? Então, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Não esquece de dar o like, tá? Se inscrever no canal, ativar os sininhos pra você não perder nenhum dos nossos vídeos, né? Eu aguardo você no próximo vídeo. Tchau! Tchau!